essa daqui é outra relíquia esse a gente não foi buscar mas ele chegou a ir buscar esse daqui só que ele veio todo todo dessa cor só que ele acabou colocando as portas azuis porque elas estão melhores esse daqui vai ser de outra cor esse daqui vai ser que como? esse daqui vai ser pretão creio que em breve nós vamos ver ele pretão já está com massa está igual o circo também mas aí vai ficar pretão fica top esse é mais uma relíquia que ele foi buscar no mesmo lugar que a gente foi buscar o azul e o branquinho lá em São Lourenço vai ficar top papi